Agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é a rede de proteção social que existe no país. O beneficiário do BPC pode pedir agora o auxílio inclusão ao entrar no mercado de trabalho. Isso significa que o trabalhador com deficiência pode receber o auxílio inclusão e o salário do emprego com carteira assinada. E em caso de desligamento do trabalho, o benefício de prestação continuada, BPC, pode ser reativado. O auxílio inclusão contempla pessoas com deficiência que faziam parte do BPC, mas que arrumaram um emprego. É um benefício que incentiva a independência financeira dos beneficiários. Annalise trabalha há 10 anos de carteira assinada. Ela tem deficiência de locomoção por causa de paralisia adquirida ainda na infância e não sabia do benefício. E a partir de agora vai buscar os seus direitos. Vou baixar o aplicativo e vou me informar direito para mim ver se eu consigo. Seria uma renda a mais para mim, vai ser ótimo. Eu quero continuar trabalhando porque, entendeu, é muito bom trabalhar. O auxílio inclusão foi criado para apoiar a entrada de pessoas com deficiência física, assim como Annalise, no mercado de trabalho e que são inscritas no BPC, o benefício de prestação continuada. Eles recebem do governo por mês o valor de meio salário mínimo para ajudar na renda familiar. E, ao mesmo tempo, tem o seu próprio trabalho com carteira assinada. Quem se formaliza como microempreendedor individual também tem direito. Para ter o benefício, é preciso que o cidadão já seja inscrito no BPC há pelo menos cinco anos. Também deve estar dentro dos critérios de renda do programa e manter o Cade Único atualizado. Precisa ainda exercer atividade com remuneração de até dois salários mínimos, ter grau de deficiência moderado ou grave e não estar recebendo seguro-desemprego ou outro benefício pago pelo INSS. O auxílio inclusão não tem prazo para acabar. Ele é pago enquanto a pessoa estiver trabalhando. E, se por algum motivo, houver o desligamento do emprego, ela poderá voltar a receber o BPC. A solicitação do auxílio inclusão pode ser feita por meio dos canais do INSS. A gente quer tentar fazer essa mobilização junto aos estados e municípios, falando dessa importância, e desse processo para que ele possa ser ampliado.